E aí galera galera vamos aqui a mais um box tô com pacote aqui da China vamos fazer aqui a abertura já peço aí você que deixe seu like e se inscreva aí no canal vamos aqui abertura sem muita enrolação galera o vídeo não fica muito grande e ficar um vídeo eita é um vídeo chato aqui né então vamos aqui E aí galera ó tem mais nada dentro que galera é colocar em bike Deixa eu ver se ela é recarregável galera pensa no produto bom é isso ela é recarregável dá um pause aqui para mim abrir galera eu consegui abrir aqui cortar o papel é veio esse prendedorzinho que é de prender aqui ela assim ó ó e a entrada de recarregar e tá aqui ó o celular não foca o celular tá muito ruim E aí ó e olha só galera e o botãozinho olha como é bonito tem que ficar segurado olha e clica novamente e ela muda Gostei viu galera pense Oi e aqui fica cedo direto clica novamente começa tudo de novo e segurando de liga e ver o cabo e o cabo de recarregar então galera eu gostei muito desse produto e já em ser recarregável não utilizar pilha já é uma vantagem muito grande e vamos aqui ao próximo produto galera já vai deixando seu like aí e se inscrevendo no canal e dá para ver que tem alguma caixa caixa aqui dentro e a galera já sei o que que é por ser inteligente e smart band e olha só galera que é bom e é bem vendável aí como é que ele vem o cabo de recarregar a pulseira e o relógio eu acho que vem descarregado então galera eu comprei dois bem certinho e vamos ao próximo e último produto e já vai deixando seu like aí se inscrevendo e para ajudar produtos aqui e eles são alguns eu compro para revender e das tesouras até e aí galera eu acho que que é isso a oxi eita menina tem mais nada dentro a galera eu tava esperando esse produto veio até mandou um chave ele mandou um chaveirinho ó e o chaveirinho já veio apregado nele ó ó e olha só galera isso aqui é um cabo recarregador é como é que diga que tem imã não tô lembrando o nome dele direito não veio esse papelzinho aqui acho que é algum cupom desconto e vamos aqui é um produto eu comprei pra mim esse produto eu já fazia um bom tempo que eu tava querendo comprar esse produto só que ele tava muito caro olha aí galera ó e aí ó você conecta essa parte no seu celular e essa parte e eita que esse celular tá ruim ó e aqui você só encosta aqui ele vai ó e aí já fica recarregando só e aí para tirar também bom então galera isso aqui é muito bom agora eu não sei se tá funcionando tem que testar né mas acho que vai tá funcionando porque o material é bom e ele tá funcionando também bem grande galera olha aí ó e esse chaveirinho aqui de brinde tá celular ruim e esse chaveirozinho aqui de brinde e isso aí é um ponto aí para o vendedor então galera esse foi o box de hoje é já deixe seu like se inscreve no canal eu vou testar ali esse cabo que eu tava ansioso para ele chegar e valeu